Danilo toca para o Welder. Pênalti, Marcília. Fez. Ele segurou fora e continuou segurando dentro. O arco, inclusive, demorou para marcar, porque ele ficou naquela. Foi dentro ou foi fora? Ele agarrou fora e continuou agarrando dentro. Olha ali, puxou novamente dentro. Pênalti. Kleber Santana bate de pé direito. No gol, Danilo. Partiu Kleber Santana. Pé direito na bola para o gol. Kleber Santana do Atlético. Tópio firme, forte, bombou no meio do gol. Bombou para o fundo do gol. Kleber Santana com a camisa 7. Segundo gol do Kleber no campeonato. A torcida do Atlético com demora. O time abriu para a cara aqui em Curitiba. Ele que jogou mais centralizado no primeiro tempo. Vai levando agora pelo meio. Boa bola para o Alex. Dominou a devolução para o Paulinho. Olha o gol de empate. Caiu e o juiz marca a pênalti. O lance até seguiu. O Paulinho chutou para o gol. O time do Corinthians fez o gol. Mas o árbitro Francisco Carlos do Nascimento já tinha marcado penalidade máxima para o Corinthians. Primeiro ataque. Pouco mais de um minuto. Jogadores do Atlético nem reclamam. Isso é sintomático, Marcília. Exatamente. O pênalti foi muito bem marcado. A maior vantagem no pênalti é a marcação da própria penalidade máxima. Não dá para correr o risco de deixar seguir o jogador que está para fora. E aí fica todo mundo reclamando que deveria ter marcado o pênalti. Marca o pênalti. Ele transfere a responsabilidade que ele estaria puxando para ele e para o próprio jogador. Grande jogada do William. Toque sensacional do Alex. E a presença do Paulinho como centroavante. Pênalti de Cléder Santana em cima de Paulinho. Vai para a cobrança do time do Corinthians com o Alex. Pode fazer o primeiro gol dele com a cabeça do Corinthians. De pé esquerdo. Partiu. Bateu. Alex. Para o gol. Alex do Corinthians. Empata o jogo na Arena da Baixada no comecinho do segundo tempo. Foi devagar. O Renan Rocha acertou o canto. Mas ele manda bem no campo. Bem tão bem no canto. Mas veio no canto bem firme, né? Veio forte. Não dando chance para o goleiro. Mesmo com o Renan todo acertado lá.